Mais um lote de miniaturas de estilos Hot Wheels lá de 2004-2005 e mais um haok de inscrito aqui do canal. Meu nome é Will e você está no canal Hot Wheels. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline. Então se inscreva no canal e faça parte você também dessa comunidade que vem crescendo a cada vídeo. E você que já me acompanha, aquele like para dar aquela incentivada aqui para nós, se puder ser membro. A gente tem um conteúdo especial lá para vocês, mais um lotezinho de miniaturas resgatadas para serem substituídas da minha coleção. Algumas sim, algumas não, num preço muito bom em um evento. O Pedro de Paranaguá fez essa gentileza de dar uma olhada para mim lá e trouxe miniaturas num preço muito bom para mim. Inclusive essa daqui que está substituindo um modelo que originalmente eu comprei e aconteceu um acidente. E para minha surpresa, um haok também, um presente lá do Pedro de Paranaguá. Isso é muito interessante. É uma das coisas mais bacanas de ter o canal de Hot Wheels. São os amigos que vão sendo formados, todos com o mesmo gosto que você, no caso, colecionando Hot Wheels Mayline. São todos modelos de estilos Hot Wheels, então quem não viu, dá uma olhadinha aqui no canal, tem lá sobre os estilos. Veio aqui um Yudi, o Yudi no estilo Blanks. Esse aqui é o Block on Yudi, em referência ao Yudi, que é o carro que expirou. Então, essa daqui está bem semelhante ao modelo que eu tenho, que eu tirei do Blister, então está bem bonito também. Este aqui é uma Mercedes. Ela é muito procurada por conta de ser uma Mercedes. É o mesmo caso aí que aconteceu com aquele Porsche, que é o cabeçudinho, aquele Porsche cabeçudinho no estilo Blinks. Chibi, que também o pessoal que coleciona a Porsche está levando também para a coleção. Este aqui é o Mercedes-Benz G500, que naquela época foi lançado como um Blanks. Muito bonito, é uma das miniaturas Blanks mais disputadas, mais queridas, que é muito bonita. Ficou muito legal mesmo este carrão aqui. Temos aqui um representante dos Porsches. Eu tinha adquirido aquele Porsche. Está impecável aquele modelo que eu tenho. Este aqui, então, é o Whale Tile. Whale Tile, lamento, no lamento, alguma coisa assim, em referência a uma baleia. O lamento, o canto da baleia. Mas este aqui é um Porsche, um Porsche Moby Dick, que tem essa traseira enorme. Então, veio mais essa versão aqui, vai ser guardada, com certeza. Aí vai ficar de backup. Ela está um pouquinho suja aqui, mas a gente vai dar uma arrumada. O Pedro trouxe lá para mim. Um abraço, até eu estava falando. César de Curitiba e é Celso. Celso de Curitiba, um abraço, cara. Desculpa, acabei chamando o César, mas não liga não, porque eu sou assim, confuso mesmo com essas coisas de nome. É complicado. O que mais que vem? Então, essas aqui, sim, vão ser substituta. Substituindo as minhas miniaturas. Essa daqui é o Slider. O Slider, uma versão de Slider que eu mesmo adquiri lá na época. E deixei brincar e tudo mais. Não dei muita bola. Pisaram em cima dela um dia lá e tal. E aconteceu esse acidente com ela. Depois disso, eu nunca mais consegui recuperar um Slider decente para colocar na minha coleção e substituir essa daqui. Ela vai continuar, claro, na minha coleção, porque fui eu que adquiri lá no passado. Mas é lamentável. Ela não tinha tantos danos assim. E amassou aqui, né? Ficou toda amassada. E eu tirei do blister essa miniatura. A minha já está bem detonadinha aqui na frente e tudo mais e tal. Está bem judiada. E veio aqui uma versão, então, decente do Slider para substituir essa variação do Slider. É um torpedo. Quem não sabe o que é torpedo são essas miniaturas em formato aqui de charutinho. Formato de charuto, pessoal. Rio. Formato de torpedo. Com essas rodas para fora, igual o carro de Fórmula 1. Um estilo que apareceu lá em 2005 na Hot Wheels. Muito interessante. Não pegou muito bem, pessoal. Não gostou. Tinha um problema, na verdade. Elas são muito boas nas pistas, só que tem um problema. Que se pisar em cima, como aquela ali que eu coloquei, elas dão a virada na roda. Elas não têm aquela proteção aqui das rodas. E elas viram e machucam, arranham as crianças por conta aqui do eixo que fica para fora. Foi por isso que depois ela acabou sendo descontinuada. Mas é um modelo bem bacana. Totalmente de metal. Full metal. Metal na parte de cima, parte de baixo. Metal, metal. Então, como o pessoal chama, porque está escrito nos miniaturas premium. Mas é full metal, que a gente fala totalmente de metal. Só a parte de dentro que é de plástico. Tem até aqui o direito a um... A som automotivo aqui, que na época era a hype do momento. Ainda é, né? Bem bacana. Então, ela está substituindo aquela outra ali que eu mostrei para vocês. E mais uma aqui muito interessante. Eu não tinha. A minha está bem destruidinha. que é esta aqui, que é o Blocking... 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 Vamos chamar aqui. É o Brink... Brink Cuper. Brink Cuter. Que está bem destruída. Ela nem tem mais decalque aqui do lado. A roda está bem... Está até pretinha e tudo mais. O motor dela até que estava bem interessante. Mas a condição dela estava bem estragada. E ela fazia parte da minha lista para ser resgatada. E aqui está, então, a miniatura que está resgatando ela. Ela agora, então, tem todos os decalques aqui na parte lateral. Tem todos os decalques. Ela está bem... Está em bom estado, realmente. O motor aqui também está bem tranquilo. Tem algumas rasurinhas aqui em cima. As rodas até que estão em boa qualidade. E o problema do cromado, que na época lá tinha esse probleminha. Afinal, também, né? Tem 20... 25 anos... 24 anos. Está bem preservada ainda. Só que o decal... O decal... O cromado da parte de baixo está um pouquinho lesionado. Aqui em 2004. Então, ela é um Blanks de 2004. É bem rarinho. Assim que foi lançado os Blanks. Vai lá substituindo, então, aquela outra aqui. Que essa aqui vai ficar no nosso ferro velho lá de Blanks. Que eu estou formando. Logo, vou passar para algum outro local. E ainda para completar tudo, o Pedro me presenteou com essa daqui. Deu R$50,00 todas essas miniaturas que eu falei para vocês. Mais o frete e tudo mais. E ela ainda me presenteou com essa daqui. Que é o preço praticamente daquelas outras ali. Um Volkswagen Golf MK1. Que veio nessa skin comemorativa de 25 do ano. De 25 anos. De Natal, do Natal. Que é bem tradicional na Hot Wheels. Bem tradicional. Por causa dos Estados Unidos. Gosta muito de comemorar o Natal, né? E então tem essa arte. Essa série extra. Essa aqui é uma série extra. Comemorativa de Natal. E veio aqui com 25. Bem raro de conseguir esse modelo aqui. Por conta de ser dessa série extra. Geralmente eles são bem raros. Aqui são todos os carros que compunham essa série extra. Extra. E já é bem antiguinha. Holiday Hot Hots. Então o dia do Natal. Geralmente também a Hot Wheels faz comemoração da Páscoa também. Da Primavera. E ela traz também uma série especial da Primavera. E ele está me presenteando. Realmente eu não vou tirar do blister não, Pedro. Porque está interessante. Essa aqui tem uma arte. Tem um motivo. Vou colocar aqui na minha coleção. Numa posição aqui. Pena que dá para ver que ela foi adquirida em alguma loja. E com aquela baita daquela etiqueta. Geralmente isso aqui era na Rehab. Que vinha essas etiquetas aqui grandes. Desse jeito assim. Então aí ela preserva um pouco. Pede um pouco o valor. Para o pessoal que gosta de revender e comprar e tal. Esses estilos aqui. Mas como miniatura é bem interessante. Tem até um boneco de neve ali na skin do lado. E ela é bem rarinha de se conseguir. Por conta de ser de uma série extra. Bem difícil. Diga lá o que você achou dessa miniatura. Vai ou não vai trazer. Vale ou não vale trazer esse lote nesse preço para a sua coleção. Se você não coleciona essas miniaturas. Ok. Mas e se fosse um lote de miniaturas que você coleciona. No estilo que você coleciona. Põe aí nos comentários o que você achou. Show. O nosso Brink Cutter. Então agora vai para o lugar dele. Substituindo aquele modelo que eu tinha. Até vocês vinham. Que aparecia lá meio sem roda. Esta versão do slider aqui que está muito bonitona. Dá até para colocar junto com esta outra aqui. Porque eles são tão baixinhos. Que cabem até mais que uma no mesmo local. Então eu vou botar ali provisoriamente. E as demais vão ficar aqui estacionadinha aqui. Substituindo aqui no meu estacionamento temporário. Essa aqui então que estava na minha coleção até agora. Também não vou me livrar dela. Já que ela estava representando até agora também. Ela vai ter o seu lugarzinho. Nesse novo coleçãozinha que vai se formando aqui. Se você tiver esses modelos. Esse tipo de modelo aí na sua coleção. Põe aí também no canal. Se você coleciona. Vamos trocando informação. Isso é muito importante aí. Para crescer dentro do colecionismo. Para você que assistiu o vídeo até aqui. Eu não consigo acreditar que você sobreviveu até aqui. Assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu. Se inscreve aí no canal. E faça parte dessa comunidade você também. E você que já me acompanha. Aquele like compartilha. Se puder ser membro. A gente tem um conteúdo todo especial para vocês. Vou deixar mais um vídeo. Um playlist aqui do ladinho. Se você quiser maratonar conteúdo relevante. A gente tem muito conteúdo aqui no canal. Valeu. Até o próximo vídeo.